Boa tarde para você, 5 horas, estamos no ar com a segunda edição, neste finzinho de julho, dia 31, dia também que voltam as aulas, então o trânsito fica mais complicado, a gente vai mostrar ao vivo alguns pontos da cidade, tem também nesta edição. A semana começa complicada para pelo menos 30 famílias moradoras de uma ocupação no Jardim Tatiaia, um incêndio na madrugada destruiu vários barracos. Começa o segundo semestre do programa Universidade, que traz educação acadêmica e popular para idosos, Câmara nas ruas, as indicações aprovadas pelos parlamentares no bairro Bananal, mais um passo para a regularização fundiária do Parque Xalom na região norte. Quantidade crescente de processos contra o Sistema Único de Saúde faz governo federal fornecer tecnologia para acompanhar ações, identificar falhas e aprimorar variedade de medicamentos e também o atendimento à população. Veja a previsão do tempo para terça-feira e a gente já adianta como vai ser a semana. Uma frente fria deve chegar à cidade. A gente já falou aqui na primeira edição, na madrugada de hoje um incêndio em uma ocupação no Jardim Tatiaia trouxe bastante destruição em uma área de mais ou menos 750 metros quadrados. Nove viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para conter as chamas que começaram por volta da uma hora da manhã. Luciano e sua família acordaram assustados na madrugada dessa segunda-feira. O motivo foi um incêndio que atingiu 33 barracos localizados no bairro Jardim Itatiaia. De acordo com a prefeitura, ninguém se feriu e as famílias que não tiverem para onde ir serão encaminhadas provisoriamente ao abrigo público para pernoite. A área não é considerada de risco. Não, o terreno está aqui. Nós estamos limpando o terreno e uma parte que queiram ficar aqui vai receber o kit barraco. Uma parte, se tiver com a ficha em dia, vai para o auxílio moradia. Mas a maior parte do pessoal prefere estar aqui com o kit barraco, porque a maior parte das crianças estudam aqui no entorno. As pessoas trabalham aqui próximo, né? Preferem ficar na área. Ainda não se sabe a causa do incêndio que teve início a uma hora da manhã desta segunda-feira. Bombeiros, Defesa Civil e a Secretaria de Serviço Social da Prefeitura estiveram no local e deram o prazo de 30 dias para a emissão de um laudo oficial. Dona Cida está aguardando o trator da prefeitura limpar a área, pois deseja permanecer no local. A gente prefere ficar aqui. Eu já estou aqui há oito anos e eu prefiro continuar aqui. E começou hoje o segundo semestre do programa Universidade. O projeto ali é educação acadêmica e popular para idosos. O presidente da Comissão dos Aposentados, pensionistas e idosos aqui da Câmara, também participou da cerimônia. O programa Universidade da Unicamp realiza atividades de extensão gratuitas voltadas para pessoas de meia-idade e da terceira idade. O vereador Rubens Gás participou do encontro. O programa Universidade, ao meu ver, é o melhor programa que nós temos aqui na nossa região. O parlamento tem que se preocupar com os idosos e eu vejo nesse programa uma grande chance de haver um convênio para que as coisas possam acontecer. O programa Universidade atinge mais de mil pessoas com idade com faixa etária acima de 50 anos. É um programa que busca visar exatamente a longevidade da criatura. E eu acredito que em Campinas e através da Unicamp nós estamos de parabéns com esse programa. Para este semestre, aqui no programa Universidade realizado pela Unicamp, 869 alunos estão matriculados e eles vão participar de 175 oficinas que são realizadas pelo programa. O objetivo principal dos cursos e palestras é garantir uma melhor qualidade de vida para os participantes. É um programa que tem dado certo, está crescendo, é importante para a sociedade e busca a aproximação da universidade com um setor da sociedade que muitas vezes é esquecido. E nós aqui estamos trabalhando nesse sentido de ter muita energia e muita força para dar. Durante a recepção dos alunos do segundo semestre, o vereador Rubens Gás também assinou o projeto piloto que pretende levar o programa Universidade para a região dos Amarais. Nós fechamos um convênio com a nossa região e haverá um projeto piloto na região dos Amarais. A Unicamp, no projeto de extensão, irá nos Amarais, exatamente no Jardim Campineiro, dar continuidade a esse trabalho que é feito aqui dentro da Unicamp. A intenção da Unicamp, da Cátia Estancado, é que esse programa se estende por Campinas inteira. E ainda falando aqui do Legislativo, vamos para a região leste da cidade. No Câmara das Ruas de hoje, a gente mostra o andamento de indicações aprovadas pelos vereadores e encaminhadas para o Executivo no bairro Bananal. Os documentos pedem melhorias em alguns serviços públicos nessa área rural da cidade. Após o período das fortes chuvas, os reflexos nas ruas são os buracos, desnivelamentos e aí prejudica o tráfego de veículos e pedestres. Antigamente a gente não podia nem andar de carro. Tanto buraco, o ônibus parecia que ia tombar. Graças a Deus agora melhorou bem. Melhorou, ficou bom agora, agora ficou bem melhor. Ficou bem, agora a rua ficou boa, ficou legal. Beleza. O vereador Paulo Haddad fez a indicação para que uma máquina niveladora fosse até a rua Geraldo Aníbal, no bairro Bananal, e que a via sem pavimentação fosse substituída por uma com cascalho. Aqui no bairro Bananal tinha um problema de que as enxurradas causavam uma erosão muito grande nessas ruas, principalmente aqui nessa avenida, que é uma avenida principal, essa rua principal do bairro Bananal. E aí nós fomos, viemos aqui na região, levantamos algumas demandas, né? Eles tiveram também outro problema, que era do abastecimento de água de uma quantidade adequada e regularmente, de uma forma regular. Essa demanda foi levada junto à Sanasa, o presidente, o nosso presidente, doutor Arlene Lara Romeu, que nos atendeu. Outra indicação do vereador foi pela revitalização da Praça São José, que estava abandonada. E como a gente pode ver, está sendo reformada a quadra poliesportiva, o sistema de iluminação e até aparelhos para a terceira idade se exercitar. Essa praça estava abandonada, aqui inclusive tinha sido perfurado um poço artesiano para atender essa demanda de falta d'água da região. Como bem disse o doutor Arlene Lara Romeu, então agradecer mais uma vez de público por ter nos atendido prontamente. E o abastecimento de água se regularizou através de caminhões pipa. E eu tive a oportunidade de vir nessa praça para ver essa questão do poço artesiano, que era inviável, a água que saia daí não era uma água própria para o consumo. E me deixou um pouco triste de ver uma praça que poderia servir a população estar numa situação de abandono como ela estava. A revitalização da praça era um desejo antigo dos moradores. A praça estava abandonada. Inclusive eu que estava tomando conta, quando o vizinho comprava o veneno e eu passava o veneno. Agora acho que está ficando bom. Torcei para que melhore, ainda mais o nosso bairro. Mais Câmara nas Ruas tem no youtube.com.br tvcâmara.campinas, o nosso canal na internet. Agora a gente inaugura uma nova fase aqui no Jornal Câmara Notícias com mais serviços e a gente vai ver imagens de... Central Cambuí Bosque, já o trânsito carregado agora nesse fim de tarde. Lembrando que hoje voltaram as aulas, então o trânsito deve ficar mais complicado. Agora são 5 horas e 8 minutos, a gente vê que já tem trânsito por ali, então você que vai para a região central, evite aí o laurão. E a seguir, mais um passo na regularização fundiária aqui na cidade. A cidade, a prefeitura já encaminhou para o registro em cartório, a área total deve ser de 79 mil metros quadrados de regularização no Parque Xalão. A gente volta em instantes. E gostaria de saber qual o melhor horário para fazer doação. Avelar, a Fundação Emocente de Brasília funciona normalmente de segunda a sábado das 7 às 18. O nosso fluxo maior de doadores hoje é pela manhã. Então se você quiser vir de forma tranquila, ter um atendimento rápido em torno de 30 a 40 minutos para todo o fluxo da doação, é ideal que você venha no período da tarde pós-almoço. Lembrando que hoje para a doação de sangue as pessoas precisam vir bem alimentadas, sem gordura e derivados do leite. Ou seja, jejum em pótese alguma. Se você preferir vir pelo turno da tarde, a gente pede para que a pessoa almoce e dê um intervalo de duas horas do almoço para não prejudicar a digestão. E gente, eu costumo brincar, aquele PF básico brasileiro, arroz, feijão, carne grelhada ou assada, nada de ovo frito e saladinha, tá bom? Novo Ensino Médio. De volta com o Jornal Câmara Notícia para falar de moradia. Olha só, Campinas tem pelo menos 200 áreas sem regularização fundiária. Um problema para os moradores que não têm o título de posse da área que ocupam e da Prefeitura que deixa também de arrecadar impostos. Essa situação vai mudar, pelo menos, para os moradores do Parque Xalom, um núcleo residencial que fica próximo do bairro Boa Vista, na região norte. Depois de 20 anos, enfim, parece que os moradores receberam uma boa notícia. Foi assinado o auto de regularização do núcleo residencial Parque Xalom, na região norte de Campinas. O documento representa o passo final para que os imóveis sejam levados ao cartório de registro de imóveis, juntamente com as plantas aprovadas pelo Executivo. Depois do decreto 759 de 2016, que deu grande esperança para toda a população, e eu tenho a felicidade, como presidente da Comissão de Regularização Fundiária, de dizer que é a primeira, a primeira de muitas que serão entregues. Este ano, o Congresso decretou e o presidente Michel Temer sancionou a regularização fundiária rural e urbana sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária. A Lei 13.465 deste ano, e junto com a Lei Municipal 11.834 de 2003. Campinas é uma cidade que tem hoje 318 áreas irregulares. Nós temos um número espantoso, que é infeliz, mas espantoso, de são 40% dos imóveis na nossa cidade que estão constituídos em área de irregular. 262 famílias vão receber o título de posse definitivo. No total, estão sendo regularizados 79 mil metros quadrados. A meta é entregar mais de 20 mil títulos de posse até o fim de 2020. O bairro da Vitória é um desses bairros. São muitos bairros e núcleos que vêm sendo já trabalhados, que terão desfecho muito rápido com essa nova lei. A facilidade de fazer esses registros no cartório vai fazer com que esses bairros tenham um desfecho maior. Mas um dos ícones, eu acho que um dos trabalhos maiores da Secretaria, e eu acredito que da cidade, é a região do entorno do aeroporto de Viracopos. A região do entorno de Viracopos são 23 núcleos, ou melhor, 23 bairros e núcleos. A Comissão Especial de Estudos para Analisar o Programa de Regularização Fundiária de Campinas, presidida pelo vereador Carmo Luiz, funciona aqui na Câmara desde o dia 22 de março deste ano. Agora vamos falar de saúde, de tanto ver os custos com os processos aumentando, o governo federal decidir usar a tecnologia. E agora estados e municípios vão ter um programa de computador para acompanhar os processos na saúde e ainda identificar falhas. A reportagem é da NBR, emissora do governo federal. Os gastos do governo federal para cumprir sentenças da justiça relacionadas à saúde vêm aumentando a cada ano. Entre 2010 e 2016, somente a União destinou R$ 4,5 bilhões para atender determinações judiciais de compra de medicamentos, dietas, suplementos alimentares e depósitos judiciais para bancar tratamentos na rede privada, um aumento de mais de 1.000% no período. Neste ano, até maio, a cifra chegou a R$ 71 milhões. Até o final deste ano, a expectativa é de que os gastos com determinações judiciais entre governo federal, estados e municípios cheguem a R$ 7 bilhões, um gasto que o governo quer usar de forma mais eficiente. E a partir de agora, o Ministério da Saúde vai fornecer a estados e municípios um programa de computador que vai permitir acompanhar a situação das ações judiciais em todo o país. Pela plataforma, será possível avaliar, encontrar fraudes e assegurar o cumprimento das decisões da justiça. O programa S-Codes foi desenvolvido pelo governo de São Paulo e disponibilizado ao governo federal, que vai repassar aos outros estados e municípios. A ferramenta permite identificar pacientes, médicos e advogados que entram com a ação, além dos juízes que emitem as sentenças. Todos os gestores, então, irão contribuir na utilização desse software para avançarmos nessa medida que vem ao encontro do desejo de todos nós, que seria usar de a melhor forma possível o recurso disponível do Sistema Único de Saúde para atender a população. Consolidando esses dados, ele poderá ter informações de quais são os medicamentos que estão sendo mais ajuizados e avaliar a prioridade dos processos até de incorporação desses medicamentos nas suas listas, evitando no futuro, então, novas demandas por esses medicamentos. Segundo o governo, os gastos com compras individuais de medicamentos são três vezes mais se comparados às compras coletivas feitas pelo Sistema Único de Saúde. Isso vai nos permitir analisar melhor os dados, esclarecer melhor aos senhores magistrados sobre essas demandas e usar com mais justiça os recursos da saúde, porque uma sentença judicial não cria um dinheiro novo. Ela desloca um dinheiro de uma ação programada de atenção básica, imunização, média e alta complexidade, para a judicialização. Portanto, desestrutura todo o orçamento da saúde que estava previsto e aprovado desde o Conselho Municipal de Saúde até o Congresso Nacional. Como você viu aí na reportagem, um dos objetivos do governo federal com este programa é também reduzir os gastos com os processos. Como a gente viu aí, até o fim deste ano, os processos devem custar, vamos reforçar, 7 bilhões de reais. Tempo continua ensolarado amanhã aqui em Campinas. No dia 1º de agosto, as médias das temperaturas vão ser as mesmas que a gente tem acompanhado. Vamos dar uma olhada? A mínima, então, nesta terça-feira fica em 12 graus e a máxima chega aos 26 graus. Este dado é do Cepagre da Unicamp e o que a gente já pode adiantar para vocês é que o tempo deve mudar. Os pesquisadores apontam que na quinta-feira deve chegar uma frente fria por aqui, frente fria por aqui, desculpe, que pode trazer mais nebulosidade e até pancadas de chuvas em pontos isolados. Chuvinha que a gente está esperando, precisando, já que a umidade relativa do ar continua variando entre o estado de atenção, que é entre 20% e 30%, e o estado de alerta, que é entre 10% e 20%. Vamos, mais uma vez, dar uma olhada nas imagens da Sincamp, esse novo serviço que a gente inaugura hoje na segunda edição do Jornal Câmara Notícia. Você está vendo agora imagens da Avenida Lix da Cunha, sentido Ayanguero, sentido dos bairros ali. Por enquanto, o trânsito flui normalmente na via, uma das principais ligações da cidade. Trânsito tranquilo, por enquanto, então, nesta segunda-feira, de volta às aulas. Você que está saindo de casa, muito cuidado, muita atenção. Uma ótima semana para todo mundo e até amanhã, meio de meia. Uma ótima semana para todo mundo e até amanhã. Então, vamos lá. Uma ótima semana para todo mundo e até amanhã. Uma ótima semana para todo mundo e até amanhã.